Olá, filho, filha, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Deus ilumine você, tua vida, tua história, teu coração. Olha, hoje é sexta-feira da paixão do Senhor. Um dia muito especial, mas também um dia de jejum. Faça jejum hoje, é o dia que a igreja nos pede para fazer um bom jejum. Tome um bom café da manhã, na hora do almoço você fica sem comer ou come ali uma banana, um pedaço de pão até umas quatro, cinco da tarde ou até depois da celebração das funções da cruz, que vai acabar ali umas quatro e meia, cinco horas, tomando bastante água. Faça jejum, você vai ver os frutos espirituais. Hoje é o dia que a igreja nos pede para fazer jejum, sabe? É muito importante, tá? Também hoje é um dia de silêncio, de introspecção, de viver com o Senhor, a paixão dEle, amando, respeitando-o, olhando para as chagas dos seus braços, do seu peito, dos seus pés. Porque através dessas chagas, desse sangue precioso derramado, nós tivemos e temos vida, redenção, salvação. Olha, eu quero convidar você que é novo, nova aqui a se inscrever no meu canal, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e deixa já agora, filho, filha, teu like, teu joinha, tua curtida nesse vídeo, porque assim, só assim você me ajuda a evangelizar, assim o YouTube mostra esse evangelho, essa palavra do Senhor, essa humilha para mais pessoas. Olha, a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 52, 13, ao 53, 12, falando do servo sofredor, muito bonita. Tente ir e participar das funções da cruz hoje, vá, não é missa, né? A celebração, as funções da cruz a gente chama. Participe, sobretudo no Tríduo Pascal, quinta-noite, sexta-tarde, sábado-noite e a missa de domingo, é imprescindível que você participe. É pecado mortal não ir nessas missas de preceito, sabia? Quem não vai, precisa se confessar, porque são missas de preceito. Salmo é o 30, ao Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura de Hebreus, capítulo 4, 14 ao 16, depois 5, do 7 ao 9, falando também do Cristo, que é o sumo sacerdote que Deus enviou, não é? Para nos salvar através da sua obediência a Deus, através daquilo que ele sofreu. E o evangelho está em João, capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 19, 42. O evangelho é bem longo, mas o padre vai lê-lo todo, geralmente vai o ler todo. Geralmente na paróquia, né? Tem vários narradores, pessoas fazendo a voz de Jesus, o padre geralmente faz, pessoas fazendo a voz de Pilatos, do povo, mas aqui como o padre está só, o padre vai ler sozinho, tem um evangelho bem longo. Então acompanha, centra aí o teu coração, que é importantíssimo relembrar tudo o que nós vivemos com o Senhor, tudo o que o Senhor fez por nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse, A quem procurais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Ele disse, sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, a quem procurais? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais, deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito, não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro, guarda tua espada na bainha. Ah, não vou beber o cálice que o pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, Não pertences, tu? Também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada, não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estava ali, deu-lhe uma bofetada, dizendo, É assim que respondes, o sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe Jesus. Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus, amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé aquecendo-se. Disseram-lhe, Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse, Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam, Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou, Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, Então tu és rei? Jesus respondeu, Tu dizes, Eu sou rei. Eu nasci e vim em um mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar, Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto de silêncio. Aproximavam-se dele e diziam, Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu, Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse, Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam, Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse, Ei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sob si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse. Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo, disseram então entre si, Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, Repartiram entre si minhas vestes, e lançaram a sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, Estavam de pé. A irmã, sua mãe, a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse a sua mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara, uma esponja embebida de vinagre, e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Façamos um momento breve de silêncio, em respeito à entrega de Jesus, à morte do Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz, durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados, e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz, não quebrarão nenhum dos meus seus ossos. E outra Escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram, transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu, então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, filho e filha, esse evangelho é bem longo, a narrativa toda completa da paixão do Senhor segundo João. Então, vários minutos o padre está lendo, você acompanhou. E hoje, por ser sexta-feira da paixão, um evangelho tão rico de detalhes, eu não vou falar muita coisa, que é um dia mais de silêncio, um dia de meditarmos a palavra. Está tudo dito aqui no que o padre leu, né? A única coisa que eu quero ponderar, é que hoje é um dia de penitência, mas não é um dia de tristeza, tá? É um dia de nós nos sentirmos muito amados por Deus. Porque, como diz o evangelho de João no capítulo 3, versículo 16, ele enviou seu Filho único para morrer por nós, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. No alto da cruz, filho, filha, Jesus pensou em você, em você, Fernanda, em você, Bela, em você, Cláudia, em você, José, em você, Francisco, em você, Clóvis, em você, Cláudio, em você, Marta, Hermínia, em você, Francisca, Ademar. É, quando ele estava lá agonizando, ele pensou, eu estou morrendo por causa desse filho, dessa filha. Jesus morreu por você, por amor a mim, a você. Então, hoje, de alguma forma, é um dia de alegria, porque é um dia de nós nos sentirmos amados profundamente por Deus, por causa do sacrifício de Jesus. claro, de descrição, de introspecção é o dia, mas também de nos sentirmos amados. Veja bem, Jesus morreu na cruz, e morrendo na cruz, por mim, por você, porque nós não teríamos condições de espiar o nosso pecado, porque nós somos muito pecadores, sabe? Mas ele veio na cruz, morrendo, assumiu sobre si, sobre ele mesmo, os nossos pecados, a miséria, a maldade do mundo, e nos redimiu, curando o pecado a partir de dentro, o sofrimento a partir de dentro. Ninguém pode dizer, Deus não sabe o que eu estou sofrendo, porque Deus sofreu na cruz. Ele sabe o que você sente quando você sofre. Você é doente, você é agonizando, você é traído, você é em depressão, você é preso. Deus está com você, Ele também sofreu, e Ele está com você, no seu sofrimento, te amando, e vai te dar forças para vencer esse sofrimento, né? São João Paulo II, na sua carta encíclica, Salvif de Dolores, sobre o sentido cristão do sofrimento humano, ele diz que, nada como o sofrimento, vivido com fé, e ofertado a Deus por amor, nos redime, nos purifica, nos salva, e salva a nossa família, e abre para nós as portas do céu. Não desperdice os seus sofrimentos, enfrente-os com fé, na cruz com Jesus, e oferte-os a Deus por amor a Ele, pela convenção da sua família, pela sua convenção, e Deus vai usar muito disso, como um instrumental de libertação para você e para os seus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós e vossas famílias, sobre esse dia santo, teu coração, teu jejum, permaneça para sempre. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixe aqui nos comentários, nem que seja uma linha, o que Deus falou ao teu coração, o que ficou forte, nessa reflexão, nesse Evangelho, escreve aqui, isso é importante, deixe aqui também os seus pedidos de oração, aqui nos comentários, escreve aqui, situações, nos nomes das pessoas, e o Padre vai rezar com muito gosto. Uma abençoadíssima sexta-feira da paixão para você. E aí,